Oi, eu me chamo Leandro Pesigatti, sou cabeleireiro e apaixonado pelo que eu faço. A curiosidade boba sobre mim é que eu não gosto de acordar cedo. E o meu propósito de vida é conseguir viver de uma forma simples. Eu me tornei cabeleireiro um pouco tarde, comparado com meus colegas. E me formei como profissional da beleza e depois fiz vários cursos de especialização de várias marcas. Eu decidi ser autônomo porque eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Pra mim, beleza está na simplicidade das coisas. E o futuro do mercado da beleza é a inovação, sustentabilidade, eficiência e praticidade. Por fim, a Mutar é pra mim um grande presente. Fiquei muito feliz, admirado e surpreso com o convite pra fazer parte do time de artistas da marca. Amos produtos pela qualidade que é excepcional.